Essa fazenda não tem o meu respeito, isso é uma imundice, tá certo? Que motorista aqui é tratado que nem cachorro? Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a denúncia do caminhoneiro aí na frente é uma denúncia seríssima. É o Pedro Tenório. Ele foi descarregar gesto agrícola lá na fazenda Triflora, lá em Luiz Eduardo Magalhães. E simplesmente a fazenda, os administradores da fazenda, eles não fornecem alimentação para o motorista. Nós não estamos falando aí de dar alimentação não, porque o Pedro Tenório, ele quis até comprar. E a resposta que ele teve foi simplesmente, nós não vendemos e nem damos alimentação para o caminhoneiro. Isso é um verdadeiro absurdo. Acompanhe o vídeo aí. Eu estou gravando esse vídeo aqui, gente. Eu estou na fazenda Triflora, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Fazenda Triflora, Triflora. Tá certo? O cara da fazenda veio aqui trazer três marmitas, três marmitas para os empregados, é o pessoal que está descarregando o gesso, pessoal terceirizado, que vem de Luiz Eduardo descarregar. Tá certo? Não traz a marmita para o motorista. Não traz a marmita para o motorista. Isso não é fazenda, isso é uma porcaria. Isso é uma porcaria. Quem está dizendo é Pedro Tenório, Cavalcante, Neto. Tá certo? Essa fazenda não tem o meu respeito. Isso é uma imundice. Tá certo? Que motorista aqui é tratado que nem cachorro. Motorista que vem trazer o gesso agrícola aqui, que vem trazer o adubo aqui, é tratado que nem cachorro. Eu estou descarregando o caminhão, não descarregando, eu pedi para comprar. Eu pedi para comprar a marmita. Simplesmente ele disse que não vende marmita para caminhoneiro. Nem dá. Aqui você tem que vir e passar fome nessa porcaria. Aqui no meio da roça, no meio do lado aqui, ó. Estou girando, ó. Aí, ó. No meio do lado aqui, a truia de gesso agrícola aqui, ó. E eles não têm coragem de dar uma marmita ou vender. Vender. Fazenda Triflora. Aqui, depois de Luiz Eduardo Magalhães, 50 km na 020 e entra à esquerda 18 km. Tá certo? Infelizmente. Se alguém fez o mal a eles, não fui eu. Se alguém fez o mal a eles, não fui eu. Então eles não têm que culpar uma classe todinha por um que faz o que não deve. Tá certo? Fazenda Triflora. Luiz Eduardo Magalhães. Uma verdadeira porcaria. Pois bem, amigos, que situação humilhante, né, que o Pedro Tenório passou nessa fazenda. Mas isso acontece em vários lugares do Brasil. Você passa fome com dinheiro no bolso, simplesmente porque a empresa ou o lugar que você está carregando ou está descarregando não permite você acessar o refeitório. E no caso do Pedro Tenório aí, quando leva a alimentação lá para os funcionários que estão descarregando o caminhão, não lembram de levar para o motorista e não querem levar para o motorista. E a única alternativa que o caminhoneiro tem é isso, é fazer uma denúncia, gravar um vídeo, né, para mostrar para todo mundo como o caminhoneiro está sendo tratado no lugar que ele está descarregando. Porque onde ele está aí, não tem nem como ele abrir uma gaveta para fazer um lanche, né, para preparar alguma refeição rápida, alguma coisa ali. Então é uma verdadeira vergonha. Agora as empresas, quando acontecem isso, empresas, postos de gasolinas, todo mundo, né, soltam aí notas de esclarecimento, lamentando o fato ocorrido, que a empresa tem tantos anos no mercado, nunca aconteceu isso. Ora, então escolham melhor seus funcionários, treinem mais seus funcionários e acima de tudo respeite os caminhoneiros. Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal também e fazer parte da família Portal Rodoviário. Um abraço a todos, fiquem todos e todas com Deus e até a próxima.